Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Hoje eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com esse jet. Entrou essa pedra desse tamanho e destruiu a turbina. O que fazer nesses casos e o que fazer se pegar sujeira também. Episódio de dica para vocês. Estou aqui na Jet Lounge, não poderia dar essa dica para vocês. Roda a vieta aí, editor! E estamos aqui na Jet Lounge para mostrar para vocês o que aconteceu com esse jet. Dá uma olhada no tamanho da pedra galera. Antes de mais nada, se inscreva no canal se você curte nossos conteúdos. Coisas como esta, o que fazer se eu pegar uma pedra desse tamanho na turbina que destruiu o jet. Peguei o meu acessório para vocês verem rapidinho. Olha isso, cinta-se de turbina. Considere se inscrever no canal se você curte nossos conteúdos. Tudo o que a gente passa por aqui. Deixe o seu like e também compartilhe essa dica aqui, que um amigo teu pode pegar. Isso é um dos temas que eu falo no Advanced Training, tá pessoal? Existem dois tipos de sujeira. A sujeira que acontece e a sujeira que é proposital. Digamos que o que acontece? A pedra é um objeto que não boia. Então você já dá para entender, já dá para vocês entenderem aonde esse jet estava andando quando pegou essa pedra. É assim pessoal, quando tem uma pedra desse tamanho, vários objetos menores, como uma tampinha de garrafa pet, ele já faz um baita de um escândalo na turbina. E você sente isso, ele vibra muito. Ou qualquer uma sacola de garrafa pet, ou uma tampinha de garrafa pet, ele já faz vibrar muito. Então para isso acontecer, tem que acelerar bastante. Não sabemos se o condutor, ele deixou aqui de manhã, não falei com ele. Porque provavelmente ele poderia estar em um estado de emergência, que não tinha como parar, e aí ele continuou. E se foi isso, está certo. Porque é um procedimento de emergência para continuar e salvar, se salvar, enfim. Porque para acontecer isso, tem que ter uma certa teimosia, porque vocês não têm ideia do barulho que faz isso daqui numa turbina quando ela está presa. Um pedacinho de garrafa pet já causa um barulho imenso. Isso daqui é mais ou menos, quando está na turbina, é mais ou menos, parece que você pega um machado e fica dando machadada no casco. Está certo? Faz um barulho extremamente horrível, se você não passou por isso ainda. Agora, isso daqui é o pior artefato que pode acontecer numa turbina. Pior problema de todos. Então por isso que eu estou gravando para vocês. Quando vocês pegarem qualquer tipo de sujeira, já vai ter um baita de um problema, tá? Se for uma pedra, então, se preparem porque vai fazer um barulho imenso. E vocês estão vendo ali, bem aqui, ó. E tem uma peça ali, ao lado direito, várias, pessoal, atrás do hélice, tá? São aletas, estão vendo? Essas aletas da turbina são feitas para, como que eu diria, equalizar a turbulência da água que sai em forma giratória, obviamente. Então, à direita ali, você está vendo três, estão vendo? Então, o que acontece? Às vezes, a sujeira passa dali, que no Advanced Training eu chamo de ponto número quatro. São quatro pontos que a sujeira está. Ou no captador, ou ela passa e enrola no eixo, ou está preso no hélice, que nesse caso foi o número três. Ou ela está na lenta que ela passou, que também pode prender lá. Só que um isqueiro, eu já peguei isqueiro ali no ponto número quatro, tá certo? Só que isso daqui é a pior coisa que pode acontecer, galera. Isso daqui vocês têm que tomar muito cuidado. Pegou isso daqui, para o jet. Então, a gente só tem como entender que o condutor poderia estar com alguém aqui, família e tal. Quando ele sentiu isso, ele precisou levar para uma margem, a margem estava longe e entrou em procedimento de emergência. Aí não tem o que fazer mesmo, tem que fazer ou é isso ou é a sua vida. Então, você tem que optar por algo que você tem que simplesmente levar embora e chegar em segurança. Bom, galera, pedi para levantar ele aqui, para vocês verem. Eu vou lá embaixo. Estou com o material de trabalho aqui. A menininha que causou o problema. E a lanterna. Deixa eu deixar a pedra aqui, ela já caiu. Não é muito aconselhado entrar embaixo de uma empilhadeira, tá pessoal? Para deixar bem claro, mas é para vocês verem o tamanho do estrago que foi feito nesse jet. Deixa eu botar um zoom aqui. Então, olha. Ali embaixo, o hélice, tá? E aonde está a zoom mais claro, é aonde tem um degrau que é a espessura normal da cinta de turbina, tá certo? Aonde está a zoom mais escuro, vocês podem ver, deixa eu ver se dá um zoom aqui, ó. Aonde está a zoom mais escuro ali, é aonde comeu toda a cinta de turbina. E vejam, as pontas do hélice, o que aconteceu. Olha lá onde estava a presa. Vocês estão vendo? E olha aonde que ela estava presa, a pedra. Então, aqui com esse zoom vocês conseguem ver melhor. Onde está a zoom escuro, é toda a parte que foi comida pela pedra. Isso é um caso raro de se ver. Como eu disse, provavelmente ele deve ter entrado em algum procedimento de emergência. E, ó, esse hélice já era, tá? Muitos vão dizer que dá para recuperar, mas eu, João, trocaria. Então, vai ser hélice cinta de turbina aqui, já resolveu o problema. Só que, ali vocês conseguem ver onde que ela estava presa. Essa ponta do hélice também deu zoada. Foi todas elas, né? As quatro pontas, ó. Que ela deve ter rodado muito aqui. E depois, ali no final, ela deve ter travado. Aonde foi, vocês conseguem ver que tem um degrau onde está comido ali. Ó, aqui vocês conseguem ver onde está azul escuro, tem um degrau. Essa cinta de turbina já virou lixo, no caso. Então, aqui vocês podem ver que ela entrou. Ela deve ter entrado de lateral e causou esse problema imenso aí embaixo, galera. Dá uma olhada. Bom, então, o que tirar de aprendizado disso? Isso é o pior caso que pode acontecer, pessoal. Nada pior do que isso. A não ser que entre uma chave de fenda e consiga arregaçar mais ainda. Mas aí iria travar o eixo e ele nem ia rodar mais, tá certo? Então, pode tirar. Se quiser tirar, pode tirar. Então, o pior caso que pode acontecer aqui seria isso, galera. E é assim, tem vários outros tipos de sujeira. Essa é uma demonstração do pior que quando eu vi, eu logo quis gravar para vocês. A gente está com o segundo Explorer aqui já na marina. E aqui estão acontecendo alguns procedimentos. Hoje é o dia de segunda-feira. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Compartilhe aí com o seu amigo que está com muito problema de propulsão. Isso daí vai ajudar bastante. Fiquem com Deus, galera. Um beijo para o coração de vocês e até a próxima. Valeu. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri